O que a gente pode fazer? Por favor, ora por mim, orar. Porque eu não consigo ter um bom emprego. Não aguento mais ser maltratada e abandonada pela minha própria família. Então você tem que se livrar da família. Ou seja, você tem que sair do meio dela. Ou arrumar um emprego melhor, ou uma profissão melhor. Melhor do que um emprego, uma profissão. Mas tem empregos que são ótimos. O melhor do emprego é a tranquilidade. Então, ore que Deus vai dar para você. E procure sair fora do peso da família. Você está me entendendo? Ou seja, não está muito precisando dela. Porque, às vezes, a família é carregada e a pessoa precisa. Mesmo você morando na casa, Mas é bom que você tenha as suas próprias situações. Fazer um planejamento a curto prazo e a longo prazo. Ver a questão de casar e ir para o seu próprio lugarzinho. A tranquilidade é tudo. É melhor ganhar um salário mínimo, com tranquilidade, do que ganhar três, perturbação. Por isso que eu digo que, às vezes, sair do sertão e ir para as grandes cidades é ilusão. Porque, às vezes, o cara sai do sertão, ganha um salário mínimo, mas tem uma vida tranquila e sossegada, e vai ganhar dois, aí gasta só de aluguel, só um gasta de aluguel. Então, você tem que fazer um plano de liberdade. E esse plano de liberdade não é desprezar a sua família. Porque família é família, né? Mas você sair de baixo da mão, está entendendo? Depender o mínimo possível. Gostei, muito obrigado. É isso aí. É depender o mínimo possível. E um dia que a sua família precisar, você chega junto. É mais bom, essa é a Bíblia escrita em brasileirês. Mais bom ajudar do que ser ajudado. É. O apóstolo Paulo disse, Trabalhai dia e noite, para não ser pesado a ninguém. Pesado, ou seja, não estar nas costas de ninguém. Mas é claro que, às vezes, a gente jovem, a gente precisa da mãe, precisa do pai, né? Quando eu percebi que meu pai era linha dura, eu fui morar no curral de vaca. Fui radical, pastor. Eu não sei nem o que eu fui. Eu fui no Rio da Venta. Eu pedi um curral de vaca ao meu pai, meu pai deu o curral. Depois a gente vendeu a vaca e eu fui morar dentro do curral da vaca. É. Com 15 anos de idade. Meu pai não me expulsou de casa. Mas ele era linha dura. E, às vezes, dois galos batiam de frente, né? Galinho novo e o galo velho, né? Mas meu pai era maravilhoso. Muita saudade. Mas eu disse, olha, eu estudo, eu quero estudar de meia-noite, eu chego de meia-noite das igrejas, das vigílias. Aí fica acordando meu pai, ele fica meio abusadinho, né? Então eu vou para o curral da vaca. Eu fui para o curral da vaca com 15 anos. Aí levei um filtro, uma rede. Depois minha mãe mandou fazer cama. A cama que minha mãe mandou fazer, eu durmo nela hoje. Ela fez de cedro mogno. Ela disse, para não quebrar, tá, meu filho? Quando você casar. Minha mãe era demais. É. Aí meu pai, eu preciso não, tal. Mas, assim, é... E aí, não é que minha família era tóxica, nem horrível. Mas eu chegava de meia-noite, uma hora da manhã. Eu saía muito, eu viajava. Eu queria escutar música, Afonso Augusto. Eu queria, né? É, canarinhos de Cristo, essas coisas. Aí, às vezes, o cara mais velho, o barulho é esse, né? É. Então, quando ele me deu o curral da vaca, eu me mudei para dentro do curral da vaca. Eu só fiz tirar o capim. Ainda tinha bosta de vaca ainda. Ah, ali eu vivi um paraíso ali. Eu morei só, eu morava só dos 15 anos. Eu morei só dos 15 aos 40 anos. É. Aí surgiu a madama. O senhor, né? É. Entendeu? Então. Aí eu fui, eu fiz uma grande casa nesse curral de vaca. Uma casa com três quartos, duas salas. Casa alta, eu gosto de casa alta. Casa para mim, com mais de cinco metros de altura. Todo telhado em cedro. Aquela madeira que não dá bicho. Mas aí eu morei muitos anos no curral da vaca. Era tão bom. Morei na rede. Filtrinho de água. Não tinha piso, era chão. Ainda tinha uns cocôzinhos da vaca, que eu acho cocô de vaca cheiroso, tá? É. Aí eu tinha um rádio, a pilha. Depois a gente botou luz. Né? Aí fomos. Pronto. Então eu passava lá em casa e dizia, benção, mãe, benção, pai. Tô chegando. A minha mãe. Deus te abençoe, meu filho. E eu ia para o meu curralzinho de vaca. Era. Era. Então, eu tentava assim, incomodar o mínimo possível, né? Aí eu queria ter minha liberdade. E tive. Até os 40 anos. Olha. Aí chegou a madama. É. Ela chega e diz, esse pedaço dessa cama é minha. Vá para o outro lado. Eu tenho que obedecer, né? Porque se eu não obedecer, você sabe que quem é que vai fazer o café, né? Tá entendendo? É. Então, assim, você tem que fazer um planejamento. Você não tem trabalho bom, mas também não tem ruim. Você tem um trabalho normal. Então, tem condição de crescer. Tem condição de estudar, de ter uma profissão. Então, no meu caso, a minha ambição era ser pastor. Eu nasci para ser padre ou pastor. Era. É. Mas aí, era sempre voltado para a igreja, essas coisas, né? Mas a pessoa que não tem essa ambição, ele pode também gerar outros planos, né? Outros planos na vida. Não devemos bater de frente com os pais. Pai é pai. Mãe é mãe. Mesmo errados. Entendeu? Você pode ter um pai. A mãe pode ser a pior mulher do mundo. O pai também pode ser o pior homem do mundo. Mas é pai. Então, se não pode bater de frente, deixa ele quieto. Deixa ela quieta. No final da vida, hoje eu sinto tanta saudade dos meus pais. Tanta saudade dos meus pais. É. Você vai sentir saudade dos seus pais. A gente se sente só. É como uma árvore. Eu só não estou só. Por quê? Por causa da minha família. Minha irmã, minha esposa, meus filhos. Mas se não fosse meus filhos, nem minha mulher, nem minha irmã, eu estava só no mundo. Você está me entendendo? Então, assim, esses conflitos, esses moídos com família acontecem mesmo. Mas aí não há desespero. O que você deve fazer, você que tem moído com família, é não depender dela o máximo. Não depender dela o máximo. É. Aí no momento que ela precisar de você, seja sua mãe, sua sogra, sua tia, aí você chega junto. Aí você vence o mal com o bem. Está entendendo? Quando a gente depende dos outros, é horrível. É claro que a gente sempre precisa um do outro. Eu precisei muito do meu pai, precisei muito da minha mãe. Eu sinto muita saudade. Mas muita mesmo. Porque também a gente vai ficar, tenho que saudade, tenho que saudade. Mas sinto muita saudade. Às vezes quando eu vou na cova, fico olhando. Mas é porque família tem esses moídos em mim mesmo. Família tem moído. São todo tipo de moídos que você nem imagina. Mas é família. Agora você tem que procurar dar teus voos, dar teus pulos. Entendeu? Aí quando você tiver sucesso, aí você ajuda. Você ajuda no que for necessário. E que Deus nos dê sabedoria. Sobre a questão de emprego, é o seguinte. Qual seria o emprego ideal? Eu vi um gerente de banco reclamando. O gerente de banco deve estar ganhando em torno de 6, 8 mil reais todo mês. Um gerente bom, né? Reclamando, né? Porque também vi um oficial da polícia reclamando. Todo mundo reclama. Todo mundo reclama. É. Até os puícos ganhando dinheiro com sua molesta reclamam. Tem até dinheiro para comprar papel higiênico. Então, assim, você tem que fazer a sua realidade e saber o que quer, onde você quer chegar. E depender um máximo de Deus e um mínimo das pessoas. É. Eu nunca gostei de depender nem da igreja. A igreja, ela é uma bênção para mim. A igreja, pastor vive de igreja. Mas eu também tinha meus aluguéis. Eu também tinha patrocinadores autônomos. Eu sempre tive gente que gostava de mim. Mandava dismo para mim. Então, assim, eu nunca dependi totalmente da igreja. Você está me entendendo? É. Até quando a igreja diz, pega a tua mala e vai dizer para onde? Casado. Eu digo, vou ficar dependendo de um ministério. Será? Será que não será? Está entendendo? Então, assim, nunca deposite todos os ovos em uma cesta só. Procure semear mais de uma semente. Eu estou falando a minha realidade. Agora, a sua realidade é assim. Se você é servente de pedreiro, vire pedreiro. Faça curso no Senai. Você vai vivendo. Agora, eu vou dizer para você, na idade da Baiba Branca, é que a tranquilidade é maravilhosa. Você ter uma tranquilidadezinha é maravilhosa. E tem gente que sabe viver. Você vai, por exemplo, no final de ano. Os hotéis, no final de ano, é caríssimo. Uma diária é R$ 1.500,00 na Beira Mar. É muito difícil, porque é muito caro também. Mas aí tem uns caras que vão e compram as tendas e botam lá na Beira Mar e dormem lá. Olha. Come tudo. Então, assim, a vida tem que saber ser vivida. É. Saber ser vivida. Se for solteira ou solteiro, procurar uma mulher, procurar um homem, né? Para você viver. Aos solteiros, eu digo, casem. Casem. Paulo falou, aos solteiros, casem. É melhor casar do que se abraçar em desejo. Está escrito. Então, se não der certo com um, dá certo com o outro. Vai vivendo a vida. Vai vivendo a vida. Procure um homem bom, para as mulheres. Não tem nada melhor. Melhor do que o emprego é um homem bom, que te dá tudo na vida. É. Arrumou um véi. Arrumou um véi, menina. É. O véi da lancha. E aí, para o homem, hoje o homem tem muita facilidade. Hoje tem uma mulher que dá tudo para o homem. Só quer beijo e abraço. Aí o cara casa com ela e vai quengar, não dá nem brejo, nem abraço. É uma lasqueira, né? É uma lasqueira. Tem mulher que só quer que você cheira no sovaco dela. Aí o cara casa com a mulher que dá tudo e não faz nada. Mas mesmo assim, hoje se o homem quiser casar, tem mulher que mantém ele de tudo. Não mais naquele tempo do meu pai, que o homem... Hoje as mulheres, tem as mulheres que querem casar, né? É. Ah, tem tanta fazendeira com tanta terra, doida para casar. E os homens vacilão. É. Sacorda, menino. Várias fazendeiras. Gente que mora em outro país, doida para engravidar, para fazer aquilo. E os caras lesando na academia, levando ferro. Levando ferro? É assim, um, dois, três, quatro, quatro. Para ficar com os peitão grandes. Para ficar com... Meu amigo, mulher não liga de peito, não. Quem liga com peito é macho. Mulher liga com quantas coisas. Então assim, tanta mulher rica, com dinheiro, e os machos não estão nem aí, velho. Estão não. Bem, cada um faz o que quer. Eu estou dizendo assim, né? Olha, tem mulher que é linda, maravilhosa. Umas senhoras lindas, coisa cheirosa, gostosa, maravilhosa. E os caras velhos na academia, levantando ferro. Tome ferro e tome ferro. Ô homem, você acorda, rapaz. Você acorda, arruma uma mulher, ela paga até a academia para você. É. É, exato. Aqueles homens, por exemplo, que estão com dificuldades. Hum? Tem mulher que tem dinheiro que... Ela paga tudo. Paga tudo. Porque ela... O que adianta ter dinheiro e não ter um homem na cama? Hã? Então, mas você tem que chegar junto dela. Né? É. Então, assim, o homem, você é solteiro, arruma um homem bom, um velho da lancha. O dono da lancha é o cabeça branca. O dono da lancha é o cabeça branca. Aí você diz, não, eu sou mulher empoderada. Eu vou trabalhar para ganhar um salário mínimo por mês. Ah, oxe, dá um cheiro no sovaco do velho, que o velho te dá dois salários mínimo todo mês e você ainda vira madame. É, deixa de ser besta, velho. É, e não vai ter nem trabalho. Vai ter um amorzinho de vez em quando, leplepleple Uhurlapí e pronto. E aí você é um homem com certeza. Que que é que é a minha vida. Você é é velho e não tem mulher? Véio é banca, mesmo. Você quer? Eu, mulher? Eu quero. Eu dou tudo pra você. Eu já tô apaixonada, fai embora. É, é. Aí tem que ter as outras invejosas. Cuidado do idoso. Meu amigo, importante ele não tem? Se tem, ele dá, velho. É. O que adianta o caba velho? É melhor a pessoa arrumar uma cuidadora de idoso bem bonitinha. É, cheio de frescura. Aí eu não caso por interesse. Você pode caso com um mendigo? Caso com um cara debaixo da... Casa nada. A mulher chegou para mim e disse, pastor, eu quero um homem bom para minha filha. A filha dela realmente é linda, né? Mas eu não tenho interesse. Desde que seja bom, eu digo, pode ser um mendigo? Ela disse, Deus me livre. Pode morar debaixo da ponte, Deus me livre. Ah, gente, você disse que não tem interesse, minha irmã? A vida é um jogo de interesse. Você dá o que ela quer, ela dá o que você quer e pronto. Está entendendo? Agora tem gente que não sabe ter interesse. A mulher casa com o velho da cabeça branca e vai namorar com os outros. Aí o velho vai... Epa! Está entendendo? Tem velho que dá um acordo, né? Mas é assim, você tem que respeitar a situação. Agora, quer trabalhar dez anos, oito anos, trabalha. Mas às vezes um casamento com um senhor dá muito mais vantagem. No mundo de hoje tem que ter interesse mesmo. Tem que ter interesse. Agora, se os dois forem pobres... Aí, meu amigo, graças a Deus, os dois pobres se juntam, um dá um beijo no outro, outro come um ovo e vamos se virando. O importante é não ficar num lugar. Não ficar só na imaginação. Um homem com um cavalo branco, da baixa da égua, entendeu? Você mora no sítio, se toca dentro de uma moita com um cara e vai viver a tua vida, velho. É. Aí você entra na dele. Se ele for crente, você vira crente. Ó, mulher boa é boa demais. Eu conheço mulher boa que era católica. Aí arrumou o cara, o cara é crente, ela virou crente. Pronto. Está virado. Está virado crente. Mas tem gente que é puxando freio de mão, velho. Puxando freio de mão. Está entendendo? Se você não virar da religião dele, você diga, não, respeite. Vamos viver. Está entendendo? É. E você que é velho, bem, o cara fica com medo da mulher vir tomar as coisas da pessoa, né? Mas tem mulher que não precisa tomar nada, não. Mas você também vai ter que dar alguma coisa para ela. Nenhuma casa. Você tem que dar alguma coisa para ela. que ninguém, nem relógio hoje trabalha de graça. Relógio hoje tem uma bateria que precisa, né? Então, assim, é um jogo de interesse. Faz um documento de, ó, eu tenho dez casas, eu vou te dar uma, eu vou te dar um salário mínimo, e tu vai dar cinco beijos por dia para mim. Eita, velho carado! É. Sim, e aí? Né? O melhor emprego é um homem bom. Eu digo isso para você, não exaltando o homem, não. Um homem bom não deixa nada... Eu conheço o pedreiro, que o cara é ceramista, a mulher tem tudo. Tem motorista que é ele que dirige, tem carro novo que ele tem. Um homem bom, ele quer proporcionar. É o macho alfa, entendeu? É. Tem que dar algum lucro na vida, né? E você dá o cheirinho nele e pronto. Entendeu? Entendendo? É. É. E aí beija. É, pastor, mas se ele perder os dentes e não consegue comer mais fruta, então ele chupa a fruta. Entendeu? É. Então, assim, agora não é só interesse, só money. Não, aí só money é outra coisa, mas é também money. Você está procurando uma sombra, aí encontra um viúvo, encontra um senhor mais de idade, que dá para manter você, besta se não pegar. Besta não. Então vai para trabalhar lá na fábrica, cheio de babão, para tentar, está entendendo? E beija na boca, beija muito. É, exato. Então, assim, mulher do mesmo jeito. Se você encontrar uma mulher que quer você, já é uma riqueza. A maior riqueza que o homem pode ter é uma mulher que gosta dele. Aceita ele com barriga, aceita ele com qualquer coisa. Então, ó. Né? Seja do seu patamar, ela traz sorte para você, ela é mulher sacerdotisa, ela vai trazer até saúde para você. Né? Agora, se ela tiver dinheiro e ela quer bancar você, deixe. Deixe, porque ela tem. Se um homem pode bancar a mulher, a mulher pode bancar o homem. Então, agora, por favor, seja um bom profissional. Numino, beije, cheire, faça o que for necessário. Se faça valer, né? Entendeu? É. Mas, pastor, ela é uma mulher mais velha. Não importa. Tanto o homem mais velho pode ter uma mulher mais nova, quanto a mulher mais velha pode ter um homem mais novo. Né? Entendeu? Agora, derrotado jamais. É verdade, é verdade. É. Derrotado jamais. Mas, quem tem seu caquinho de macho, caquinho de fêmea, caquinho é? É. O seu caquinho valoriza, né? Porque a vida sem um amor é uma merda. É. O que adianta acabar ter tanto dinheiro e não ter um amor na vida, não ter sexo, não ter nada? Né? É. Assim, a vida é feita para viver até o último dia que Deus nos levar. Né? É. Então, você que é jovem, procura um homem bom. Agora, homem bom peida. Homem bom... Homem tem crise. Homem tem crise de brabeza. Deixa o touro velho... Aprenda a ser domadora de touro. Não se sinta ofendida, não. O homem fala merda quando está zangado, ele briga até com ele mesmo. Então, deixa. Deixa o cara lá. Depois... Dá um cheirinho nele, ele acalma. Mulher também. Então, mulher cheia de frescurinha, o homem também. A gente tem que aprender a lidar com o homem e tem que aprender a lidar com a mulher. Entendendo como é a coisa? E ir atrás. Ir atrás. Né? É. Ir atrás. Assim, não tente fantasiar muito. A vida é feita na prática. A vida é feita na prática. É. E essa questão de relacionamento também entra na questão de negócio. Você pode negociar. Né? É. É o homem... O homem é quando está menstruado, meu amigo, ele briga até com ele mesmo. Ei, não negue, tá? Não negue. Negue quem me pertenceu e eu mostro a boca molhada e ainda marcada com um beijo seu. O homem fica bruto quando nega. Eu não sei como é que uma mulher casa e casa para negar ao homem. Então fica solteira, né? É. Ah, é porque eu não estou preparada. Tudo bem. Prepare-se agora. Tome! Capitão! Caverna! É. Ah, porque a minha psicologia não está preparada. Prepare-se agora. Pronto, está preparada. Pá! Pá! Eita! Não é assim, não. É assim. É como? Eu compreendo. Eu sou totalmente democrático. Tome! Tome! Caçadora de marido. Sim, seja uma caçadora... Não é feia mulher e atrai de macho, não. Não. E nem é feia macho e atrai de fêmea. É. Mulher briga também, pastor. A gente tem, né? Entre tapas e beijo, o herói é desejo, é sonho, é loucura. É. Aqui a brava sou eu. A brava sou eu. É. É. Casou, está preparada assim. Tome! É. É. Ah, eu não estou preparada. A minha psicologia... Estou compreendendo. Tó! Pá! Pá! É. A psicologia... É. Então, assim, que Deus nos dê sabedoria, viva a vida e seja feliz. Em nome de Jesus. Deus quer que você seja feliz. Peça muita sabedoria a Deus. Peça... Peça graça a Deus. Deus te dá graça. Olha, com Deus tudo é bom. Com Deus tudo é bom. A gente fica colocando dificuldades. Ai, eu estou colocando dificuldades. Coloque não. Porque a vida é maravilhosa, tá? É. Ai, pastor, eu entrei no relacionamento, sofri tanto. Aí vai ficar assim? Hã? Hã? É. Não. Vamos viver a vida. Né? Entendeu? É. Então, vamos para os sonhos. Vamos para os sonhos. Oh, oh, oh.